Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, antes de eu fazer o react dessa música, eu peço muito obrigado a vocês Vocês são foda demais, muito obrigado Vocês estão me mandando o link lá no meu Instagram pra eu estar podendo fazer o react de qualquer música Só lá vocês conseguem entrar em contato comigo direito Aí eu vou estar explicando a vocês Eu vou estar falando quando eu vou postar E como funciona, etc, rapaziada Não cobro nada pra postar, pode ficar tranquilo Se vocês estão pensando nisso, eu não cobro nada, pode ficar tranquilo Porque eu gosto de reagir a isso É um tipo de coisa de vídeo que eu gosto de estar reagindo Principalmente música, eu gosto de reagir pra caramba, então eu não cobro nada Podem me mandar qualquer link lá no meu Instagram Até mesmo da música de vocês E é isso, rapaziada, me segue lá com todo o respeito Hoje eu vou fazer o react da música do MC Leap e MCNP Já é sucesso, rapaziada, com todo o respeito MC Leap, puta que pariu, tipo o palavrão, canta muito MCNP, cantar demais, fenômeno Essa música deve estar muito emocionante Me ajuda muito a bater da escala no meu Instagram, rapaziada Por favor, me segue, me mandem link lá no meu direct Pra estar podendo fazer o react de qualquer música, rapaziada E é isso, vamos que vamos fazer o react De desejar-me Diretamente é Restante, love, fuck Nossa, tá assistindo agora aqui, rapaziada Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Já é sucesso, aquele que acredita é capaz Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Já é sucesso, papo reto Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Já é sucesso, aquele que acredita é capaz Já é sucesso, papo reto Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Quer saber como que tu faz pra vencer Acredite mais em você Dobra o joelho pro pai Ergue sua cabeça e vai Muitos vão tentar te parar Mas é só pra te ver de perto Já é sucesso Aquele cara que com eu atrai Já é sucesso Aquele que não olha mais pra atrair Já é sucesso Aquele que acredita é capaz Já é sucesso O reto Já é sucesso Aquele cara que com eu atrai Já é sucesso Aquele que não olha mais pra atrair Já é sucesso Aquele que acredita é capaz Já é sucesso O que foi? O que foi? Eu viajei mais de mil quilômetros Eu vim pra muitos claros Eu andei mais de mil quilômetros pra ver vocês Eu andei mais de mil quilômetros pra ver vocês Eu andei mais de mil quilômetros pra ver vocês Já é sucesso Eu andei mais de mil quilômetros pra ver vocês Eu andei mais de mil quilômetros pra ver vocês Eu andei mais de mil quilômetros pra ver vocês Ou então vocês conseguem pedir Se vocês estão fazendo de sinceridade Ou se vocês estão fazendo essas paradas Porque vocês querem aparecer Então rapaziada Uma das coisas que eu acho mais importantes nessa vida É a humildade Independente de qualquer coisa Vocês podem Vocês podem estar com 70 cordão Vocês podem estar com um boné de ouro Vocês podem estar com um short de prata Tudo de ouro Mas uma coisa eu falo pra vocês Roupa não define ninguém Independente de qualquer coisa Roupa, carro Não define ninguém O que define o ser humano Na minha visão É a humildade Uma das coisas que mais define O ser humano Na minha visão É a humildade Porque a humildade Rapaziada Te transforma em uma pessoa muito melhor Tá ligado E que você nunca possa desprezar ninguém Independente de onde você chegar Rapaziada Ou já chegou Ou ainda Que o Deus dá tempo Pra conquistar pra vocês ainda Algo muito melhor Nunca pise em ninguém Tá ligado Porque Deus não se agrada com isso Entendeu Então rapaziada Já é sucesso Pra aquele que corre atrás Realmente rapaziada Se você quer ser jogador Treina pra caralho Treina de chegar em casa Cansado e morto Você chega cansado O mundo com as pernas bamba Mas você faz a sua oração Agradeça a Deus Pelo seu dia E volta a treinar amanhã Grava pra Você quer ser YouTube Grava pra caralho Quer conquistar Quer ser o maior YouTube do mundo Grava pra caralho É uma bagulho que eu falo pra vocês Grava pra caralho Se tua vista Fica doendo Mas grava Grava Descansa Entendeu rapaziada Porque a vida passa rápido pra caramba E aquele que fica de juízo No seu quarto em silêncio Conquista Aquele que pede Recebe Tá ligado rapaziada Então mano Essa música do MC Lip Ficou muito foda MC Lip e MC NP MC NP Ele tem uma voz de adolescente Tá ligado mano Então toda voz de adolescente Quando canta esse tipo de música Fica muito emocionante Tá ligado Porque é adolescente O moleque que tá começando a vida Tá ligado É o moleque que tá novo Novo né mano Eu não sei quantos anos ele tem Mas ele deve ser novo pra caralho Porque a voz dele é de adolescente Então mano Provavelmente o sonho dele É dar uma casa pra mãe Ou pro pai Conquistar algo assim Melhor pra família dele E se não já conseguiu né Se Deus permitiu Ele conseguiu né Então essa música Ficou muito foda Pô Pelo tom de voz dele De adolescente Aí a entrada do Lip Na música Ficou muito foda Tá ligado Porque o Lip rapaziada Ele não chega Com o tom de voz embaixo Tá ligado Ele já chega Já é Sub-serrat-bu Com o tom de voz dele Lá em cima Tá ligado É uma energia muito boa Através desse videoclipe Eu gostei muito Por causa da energia Muito boa E já é sucesso Realmente pra aquele Que corre atrás Então é isso mano Esse Lip é muito foda Eu admiro demais O trabalho dele Eu admiro demais O jeito que ele canta Eu acho o jeito Que ele canta Muito sincero Eu falo isso Todos os videoclipe meus Tá ligado Todos os videoclipe Todos os reacts Que eu faço na verdade Eu acho isso Que ele A voz dele é muito sincera Tá ligado Não sei se vocês podem perceber Que toda vez Quando ele canta algo Que é uma letra muito forte Ou algo emocionante Nós se arrepiam Porque vem de Deus Tá ligado rapaziada Então uma das coisas Que eu falo pra vocês mano Independente do sucesso de vocês Independente de onde Vocês estiverem rapaziada Nunca pise em ninguém Mano Nunca te mereça em ninguém Roupa de marca Essas porra De bagulho original Nunca vai te definir Porra nenhuma Entendeu rapaziada Nunca Cordão nunca Isso é só Enfeite 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 Rapaziada E é isso Gostei demais Uma excelente letra Um excelente videoclipe Caralho O cara rodou Mil quilômetros Mil km Para ver os caras Caralho Caralho Porra Tá doido Isso que é fã Aí chegou no meio do clipe O cara pausou o clipe Caralho Muito foda Fiquei pensando Que foda Tá ligado Gostei demais Muito diferenciado Muito diferenciado Quero parabenizar Toda a produção DJ GM Né mano DJ GM sempre representa Nessas porra Né viada Ele é foda Né mano Tudo respeito Rapaziada Escreve no meu canal Se você não for inscrito Me segue lá no meu Instagram Fala que vem pelo vídeo novo Me menciona nos stories de vocês Para eu ver se vocês estão vendo O meu vídeo de verdade Quero agradecer a todos vocês Que me mandaram o link Dessa música Porque é muito importante Vocês participarem também Dos reacts Participarem assim Me mandando o link Óbvio E quando me pedem muito Uma música A mesma música Eu vou e faço o react Tá ligado rapaziada No caso Me pediram pra caraca Fazer o react dessa música E essa música ficou muito foda Se inscreve aí Deixa o likezão Meu Instagram Para você que não sabe Tá fixado nos meus comentários Primeiro que dá na descrição É só meu Instagram Dessa moral de cria lá Fé em Deus Até o próximo vídeo Fé